O seu faturamento no microempreendedor individual dá sinais que vai estourar, vai ultrapassar 81 mil reais e você não sabe o que fazer? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você está preocupado, pois já está, com sinais de que vai ultrapassar o limite do microempreendedor individual, é necessário que você busque ajuda profissional para tratar desse assunto. Eu sei que você no dia a dia está interessado em vender e ampliar o seu negócio e com isso você deixa esse assunto um pouco de lado. É necessário que você busque sim apoio profissional, apoio de quem possa ajudar você a resolver essa questão, para não ter nenhum risco de desenquadramento e ter um prejuízo financeiro em decorrência deste problema. Pois quando você ultrapassa o limite do mês e se ultrapassar esse limite acima de 20%, você precisa retorragir ao início do ano e isso vai implicar em calcular os novos impostos com juros e multa. E olha, a multa já começa a ser de 20% sobre todos os impostos devidos. Então é importante que você preste atenção nesse assunto e busque ajuda profissional, ajuda de pessoas que possam conduzir esse tema para você, enquanto você ainda leva o seu negócio para patamares superiores. Agora, se você acha que este assunto está muito distante do seu dia a dia e se você tem interesse em ter um apoio de uma equipe profissional, você pode acessar aqui abaixo um link onde nós temos Quero Ser Cliente, o link Quero Ser Cliente, você clicando nele, a nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar como nós podemos ajudar para melhorar a sua jornada empreendedora, para que você continue com foco no seu negócio e nós possamos cuidar de todas as questões burocráticas para você. Você vai ampliar, vai melhorar, vai levar o seu negócio para um novo patamar, enquanto isso nós cuidamos de tudo isso para que você tenha toda a segurança. Agora, comenta aqui, você achou que este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo.